Olha, nós mostramos a imagem daquele elemento que passou a mão na jovem lá em Apucarana, que estava fazendo o trabalho lá na esquina da avenida principal lá de Apucarana. Sabe o que aconteceu com ele? Já foi colocado em liberdade, sim! Ali a moça trabalhando, né? E depois, lamentavelmente, o rapaz passa... Espera um pouquinho que vai mostrar a imagem lá do momento da ação do meliante. Ô, Júlio, pega pra mim a imagem, Júlio. Da moça trabalhando lá em Apucarana, segurando a placa lá. E aí o rapaz passou e passou a mão nela. Ele acabou sendo detido na hora, foi levado pra delegacia com crime de importunação sexual. Mas na sequência o entendimento foi de liberdade. Ele foi colocado em liberdade e já está na casa dele. E a moça, a moça coitada, passou ali. Aí ela segurando lá, ele vem, passa a mão. Já levou uma cabada de vassoura também no lombo, né? E depois pegaram ele, o sujeidão aí já foi colocado em liberdade. Sem vergonhão!